Fanático, acho que eu posso capturar esse cara. Tá bem abaixo do meu level, mas tá bom. Assim não dá? Tem muita gente pra estripar ainda! Tô só pensando num jeito de te matar que cause máximo de dor sem o mínimo de esforço. Ei João, boa tarde. Sabe qual que é a sua queda desse cara aqui que eu não lembro? Furtividade, aracnofobia... Nós temos aranhas aqui perto, porém... Beleza. Quem apareceu pra usar furtivo nele? Por feridas. Deu um tapa nele. Para que você tenha atenção dele. Oxi! Ah, beleza. Alguém deu um tapa no cara. Oxi! Tá bom então. Não entendi nada, mas tudo bem. Se eu perdi um cara eu vou pegar skin e troca, né? É o jeito. Quero de ter um ataque! Essa te surpreendeu! Não! Quem tem que tirar! Quero de ter um ataque! Se você não vai conseguir ir! Mudar! Mudar, mudar, mudar! Mudar, 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 mudar... Mudar! Mudar! Não dá pra resistir nem falar isso. Eu vou parar de bater você porque senão vai dar para te capturar. Quando você acalmar, você conversa. Do nada eu vou com muita gente hoje. Do nada eu vou com muita gente. 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 Ela coloque o nome da El tária. Hertz. De stargoth. 떨енииpla. De zero. É melhor a floresta de Karnan investigar sua origem. Vamos lá. Karnan seguidor de Nurgle. Karnan se mantém. Havia um Uruk em Gorgoroth. Um... Tal de Zog. Carcereiro de Targoroth. Parteiro da Morte. Trouxe de volta Targoroth e seus orques. Um necromante. Está próximo. Mancha o ar com magia dos orques. Astuto. Poderoso. Erguem-se como a maré. De origem vil. Seguidos. Seguidos por morte. Vem atrás de ti. Juro que o encontraremos. E honraremos o seu sacrifício. Prenda o corrupto. Ou devolva o pó. Profanado está na terra. Amaldiçoado é o criador. Prenda. Você enviou o novo episódio do Príncipe da Humanidade no canal oficial do Thor. O novo episódio ou o primeiro episódio? Só saiu o primeiro. Mandei até no Discord. Eu vi sim. Bom. A origem do fedor. Bom, não sou eu que tomei banho. Nosso trabalho será em vão se Sauron ressuscitar os mortos. Zog não deve estar longe. Essa é a doença de Zog. A origem dos reanimados. Ali temos que purificar os totens do necromate para interromper o ritual. Devemos eliminar esta praga. Perto e mais, mais perto. Pra que um Balrog quando você tem mortos vivos? Por que um Balrog? Eu prefiro Balrog. Nos encontramos de novo. E aí, Zog? Eu sou Zog. Eu já sei. Observo você há um tempo. Você inspirou tudo isso. Que exército melhor para derrotar um homem morto do que uma legião de orcs mortos vivos? Zog. Ele tem um ponto. Ele tem um ponto. Ele tem um ponto muito válido. Ele tem um ponto muito válido. Ele tem um ponto. Ele tem um ponto. Ele tem uma dificuldade de ouvir a luta. Eles vão esgotar o meu aqui, meu deus. Ele jogou o negócio pra um lado, eu defendi do outro e deu certo. Você tem o corpo de um guerreiro, mas a mente de um imbecil. Eu queria pegar os jogos pra mim, mas isso não... Sai daqui, desgraça! Estava muito fácil! Babaca! Você não está combatendo a gente, guardião. Está combatendo o futuro. Os mortos tomarão posse de Mordor. E nem você pode nos impedir. Ah, tanta diversão pela frente! É. Eu achei que você ia fugir. Eu assisti sim, João. Eu falei... Aqui não tem novo episódio até onde eu vi. Tem o primeiro. Eu mandei até no Discord do canal. Esse jog é perigoso. E seus acólitos talvez ainda mais. Devemos encontrá-los. Onde quer dizer... Reanimados e criaturas tumulares. Perigo além da morte. A porta está fechada. Ela foi feita pelos que estão mortos. E os mortos a mantêm. A porta está fechada. Agora terão que morrer, o Rei dos Mortos. É os fantasmas do Retorno do Rei. Reanimados, mortos-mortos-vivos e criaturas tumulares. Homens mortos-vivos são raros em Mordor. Mas o poder de Sauras e de necromancias talentosos, como o Zog, é suficiente para fazer os mortos voltarem a andar e lutarem em nome de Silvestre e Sombrio. São criaturas sem sentimentos, impiedosos e implacáveis. Soldados úteis na guerra por Mordor. Vamos lá, o ritual. Eu estou aí a descobrir o local de um ritual Nazgûl. Intervenha para impedir os Nazgûl de criarem mais escolhidos. Irei intervir. Consegui chamar um Graug, mas agora não. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Então é assim que os escolhidos são criados. Achei que seria mais festivo. O Nazgûl está totalmente concentrado no ritual. É a hora perfeita para atacar. Arqueiros impedem a aproximação. Seria prudente eliminá-los em silêncio. E você vai por baixo. Para eliminar os silêncios. Tem muita gente olhando para cá. Espera, ele virou, ele virou, ele virou. Eu acho que eu ouviu uma coisa. Eu vou me alimentar e matar-los. Eu vou me alimentar e matar-los. Eu vou me alimentar e matar-los. Eu tenho meio que a dominação furtiva, né? Aí já não adianta muita coisa. Mas ele não me viu ainda, então confia. O que eu estou indo. O que você está indo? Meu Deus. Eu só matei o cara. Pera, 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 pera. Perde minha visão. Eu não digo o que matou ele. Não é nem problema, não é assim? Agora temos que interromper o ritual. Mata! Bem-vindo, Dalion. Vieste juntar-te aos três em serviço do Rei Bruxo, pois esse é o teu destino. Já deve sabê-lo. Nós nunca cessaremos. Nem com os escolhidos. Nem contigo. Vamos todos servir ao Rei Bruxo. De um jeito ou de outro. Google. Então tá bom. Você tava se divertindo na série do Senhor dos Anéis? Você tava se divertindo é o que importa, velho. Você vai se arrepender de ter nascido. Cala-lhe o pico! Já chega de papo! O que eu vou se arrepender de ter na série do que é o seu inimigo? Que eu vou ter o meu inimigo? É, vai ser o meu inimigo. O que eu vou ter o seu inimigo? Qualquer um inimigo é o teu inimigo? Não, não é? Eu não tenho o inimigo. O que você vai ter? Não, não tem o inimigo. A gente não tem o inimigo. Calma ai que eu preciso de vida, mas não tenho aqui para roubar a vida. Eu não queria subir tanto assim, no moral. Acho que é o jeito né. A tarefa é boa se não fizer nada. O que ele estava me vendo? Vai tomar no cu. O que ele estava me vendo? O que ele estava me vendo essa porra? Então ta bom né. Cala a boca, cala a boca. Arqueiros impedem a aproximação. Seria prudente eliminá-los em silêncio. O que ele estava me vendo? Não, Dimeche! Ah, até se você consumiu só os filmes, você já tem uma base boa pra comparar os dois, porque o diálogo da série comparado com o diálogo do filme é um pouco curva. Você irá obedecer. Acha que é um pássaro? Vou te defender! Bem-vindo, Daryon. Vieste juntar-te aos três em serviço do Rei Bruxo. Se pudesse, eu iria, Nasgu. Pois esse é o teu destino. Já deve sabê-lo. Nós nunca cessaremos. Nem com os escolhidos. Nem contigo. Ninguém escapa do Rei Bruxo. Nem você, nem eu, nem quem for. Renda-se, ou o poder dele vai te arrebentar. Palavras não vão fazer ele sangrar. Peguem esse Shrek! Pessoal! Me preparei para este momento gostosa de a vida, mas chegou, acertará assumir o destino. Pessoal! Confurecendo por queimadura, compreensível. Caralho, eu tava preso na cutseelha, meu Deus do céu. Finalmente nos encontramos Você é exatamente como eu imaginava Fiquei preso na credicina do cara falando comigo E a bomba explodiu na credicina Aumenta ai, ta ali, já cheguei Aumenta ai Cada frame, meu deus do seu Deixa eu andar Você já Acho que matou ele também Fiquei 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 E agora Eleva-te Ajuda-te Eu sou seu mestre Você não manda em mim Ah, então vocês fudeu amigo Quer lutar? Então morra Você já imaginou trabalhar para o Ronaldinho Gaucho e não aceitaria? É então Você lutou bem Você tem um ponto Mas essa não foi a última luta e tampouco será o último ritual Seria Ronaldinho Gaucho ou o Rei Bruxo? Na verdade ele é só bruxo, o Rei Bruxo é um patamar acima Vamo lá, os Arqueiros de Morgoth Vamo lá O culto de Zog está tentando reanimar e recrutar os Arqueiros de Morgoth Uma antiga ordem de Arqueiros Orques Junte-se a Karnan para impedir o ritual e devolver os Arqueiros aos seus tumbos Levantem, levantem Arqueiros de Morgoth, flechas no ar Ocupados os escravos de Zog Precisamos voar Sobe rápido, os acólitos de Zog Quem são os arqueiros de Morgoth? Morgoth foi o primeiro senhor do escuro E esses arqueiros, há muito tempo mortos, foram uma de suas criações Eram mestres em seu ofício Não podemos deixar que escapem das cavernas Esse carnazinha é muito lento Esse aqui é o totem do necroman, a gente pode destruir com o soft de gel Lixo Temos que destruir seus totems Antes que marrem Meu Deus, o que você está entrando? Meu Deus, o que aconteceu? Calma Não tem carta aparecendo não, moço Eles caírem do morro Aí, foi, 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 foi Vamos lá. Não dá para destruir a parada com o dragão. Não dá para destruir a parada com o dragão. Não dá para destruir a parada com o dragão. Não dá para destruir a parada com o dragão. Não dá para destruir a parada com o dragão. Você me abandonou? Linde com isso, arqueiro! E aí Rafas, sua vez, boa tarde! E aí Rafas! Cadê o resto dos arqueiros? E aí Rafas! E aí Rafas! E aí Rafas! Encontra só de seus acólitos! Tu que não morres! Elimina-os com fogo! Poupa nenhum! Ok! O personagem dá uns deslizes muito doidos para acertar os inimigos que estão mais longe. Ah, isso aí vem desde o jogo do Batman, Rafas. Então esse jogo aqui é basicamente o jogo do Batman. Devemos encontrá-lo antes que forme um exército. Você detém a região de Nurnden, mas por quanto tempo? As forças de Sauras estão se preparando para atacar sua fortaleza e ter retomar a região. Deve ser defendida. Vamos lá, não tá uma beleza aqui, né? Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Mas eu vou estar aqui. Por que não está ativado isso aqui? Não sei. O Xamã! O Xamã! Acho que nem tem como colocar a Graug na defesa. Pelo menos não nesses inimigos que eu tenho até agora. Talvez mais para baixo ali. Tem mais alguém que não está sendo usado em lugar nenhum? O Xamã tem guarda-costas. Se tem dois... Não tá de boa, vamos assim mesmo. Ataque, ataque, eu duvido. Quero ver. Estela quebrada, eu acho. Mas o que eu queria dizer é, o Forte está sendo atacado. O Senhor do Escuro sabe que está aqui. E a porta do túnel de fuga não abre. Um teste das defesas. E dos defensores. Bruce, prepare a defesa do Forte. Isso parece trabalho para o soberano, sei lá o nome. Já que eu fui desconsiderado para esse cargo. Você vai fazer o que for mandado. O que é isso, amigo brilhante? Era só uma piada. Você sabe que amo arrancar umas cabeças. Nem um pouco suspeito, né? Vou defender o Forte como se fosse meu. É, isso aí. Ajudarei na defesa também. Começando pela nossa comida, para garantir que não tenha veneno. É uma tarefa importante. Pode parecer que não, mas tem comida a não ser. Quem vem lá? Todos esses esclavos aqui e eu tenho que enfrentar você. Maravilha. Exatamente, H-M1. Bonito, ataca de novo agora. Não conseguiu atacar? Até agora deixou. Calma aí que tem um cara meu que está morrendo lá dentro. Não sei nem como. Por que você morreu aí, amigo? Ninguém nem entrou. Tá salvo, tá salvo. Ele tá subindo aqui, eu não vou esperar ele. Olá, tudo bem? O Sambrio me concedeu esta arma amaldiçoada. Então é melhor você perder essa briga. Senão, vou ficar desiludido. O que não é bom. Compreensível. Aracnofobia. Tá, isso aí é interessante. Você pode não ter fraqueza. Você perdeu o salto. O cara é um brabo, em algum lugar. Mano, como que você está morrendo de novo, velho? O que está acontecendo? Vou pegar a flecha para buscar lá fora, então. O senhor brilhante é seu mestre. Fica em luta, amigo. Precisa de ajuda? Tá bom. Festa. O próximo ataque lá atrás. Como é que os caras ignoram sua defesa e entram na cidade? É um mistério que só esse jogo não te diz. Os caras estão doidos, velho. E não é nem traição. Só matou, meu irmão. Foda-se. Eu vou encher você de buracos. Você vai parecer uma almofada de agulhas quando eu terminar com você. Ok. Inflamável. Cabeça da exaustão. O cara morrendo lá atrás dele. Vocês não precisam de mim aqui não, né? Vocês não precisam de mim aqui não, né? Vocês não precisam de mim aqui não, né? Eles estão retornando a braça. Lógico que é. Puta que pariu. Sai daqui, velho. Deixa eu salvar os caras. Agora é festa. A gente mechou o saco, né? É um cara sozinho contra quatro capitães e os quatro que estão apanhando. Toda cinco, na verdade. Simplesmente a nata da nata do entretenimento. Tchau. Meu general puto. Matando todo mundo. Estou matando a própria galera. Pelo menos ter cara que se enfurece não é bom não. Para a arena talvez é bom quem é enfurecido, mas para a defesa, meu Deus. É só fogar, amigo. Você acha? Tenho certeza. Só eu sou digno da armadura da torre. Só eu consigo tolerar esta dor. É verdade, eu estou na armadura da torre. Ele de brutalidade. Meu Deus, onde você foi, velho? Boa, matou o cara que estava batendo todo mundo. Esse cara aí estava dando fogo amigo para caralho na gente. Fez um favor para mim. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Não vou deixar tudo errado disso. Beleza. Beleza. Parece que o Pika. Eu não preciso voltar lá porque tem... Ai, vai. Não gosto de defender esse jogo. Realmente não gosto. Se quiser que tem uma parte do jogo é só isso. Só vai ser isso. Realmente não gosto. Nem um pouco. O ataque funciona muito bem. Mas a defesa, meu Deus. Preciso de ajuda, Belkley. Eu quero ver. Matar você vai ser o ponto alto do meu dia. Eu quero ver. Teste. Preciso de ajuda. O ataque está em perigo. Estou pronto para outro server. Não rapido. O que é larga? Jure lealdade ao senhor brilhante! Sim, mestre! Vou te proteger! Aduane-se para mim! Abandone-se, mestre, e sirva-me! Ficou infornecível pegar ele! Foda-cabeças, burro-cura-to-a-to-a! Pior que esse cara é um monte de lodo aqui dele! O cara já vai morrer agora! Ou não? Não, meu Deus! Não sei por ser que o cara me acertei! Foda-cabeças, burro-cura-to-a-to-a! Foda-cabeças, burro-cura-to-a-to-a! No momento ele fica vulnerável é quando ele não pode ser capturado! Eu quero voltar no chão! É isso! Perdemos uns três, pegamos uns três! Por aí! Aqui vamos de... Força devoradora! Enfocar um Graug é bom! O cara é um Graug é bom! O cara é um Graug é bom! O cara é um Graug é bacana! O Graug eu não gosto muito não, mas Graug... Já dá uma ajuda em qualquer situação que a gente precisar! Agora vamos lá pra ver a burrice do Talion, né, em primeira mão. O Talion é uma pessoa de muito burro, é incrível. Vai lá, Talion, mostra quanto você é burro pra gente. Esse foi o último, chefe. Outro ataque virá, por certo. Tomara, esse foi muito bom. Lutou muito bem. Falei que defenderia esse forte como se fosse medo. Ninguém esperava. É o fim, ele é. Você não esperava, Vitor? Caralho, mano. O cara toda hora falou, né, esse forte é meu, esse forte é meu. Me põe aí de líder, esse forte é meu, esse forte é meu, esse forte é meu. Me põe de líder. Aí a gente perde todo mundo que a gente colocou lá dentro, né, se não me engano. Por isso que eu nem me preocupo muito em fortificar essa região. Traição! Retomaremos nossa fortaleza. Mataremos aquele Olog maldito e todos que estiverem do lado dele. E quanto aos que estão conosco. Está claro que não se pode confiar na lealdade deles. Aquele que irá resistir será usado como exemplo. Agora que você fala isso, Thalik, que não dá pra confiar neles? Quem diria que o Ork ia trair alguém, não? Ah, sobrou uma galera que está aqui ainda. Não tem quase defesa nenhuma lá. Nesse caso, como ele não tem guarda-costas, eu vou fazer o seguinte. Você, Borgo. Se infiltra aqui. A gente vai lá pra arena. Aí aqui... Não vai dar pra fazer nada ainda. Mas vamos lá pra arena pra fazer essa missão. A gente já vai atacar ele já, de volta. É... Arena... É aqui. Bom, 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 bom. Eu sei que vai só com uma missão, mas eu não posso preparar o terreno antes. Ah, eu peguei o clássico bug da missão. Não posso chegar andando aqui. Vai dar uma travada na live, mas já volta. Muito chato esse bug. Puta que pariu. Voltou, 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 voltou. Tome. 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 Oi, briguinha de comadre, hein. Ninguém faz nada. briguinha de comadre ae, finalmente, agora começou a briga. Toma! 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 O campeão de Nergo aqui é foda! Show! Agora... Esse meu carinha aqui... É lendário! Não quero riscar um lendário em uma arena, não vou mentir não! É... Seu irmão do sangue ali, eu tenho uma conquista de fazer você matar seu irmão do sangue. Então, vamos fazer essa daí. Calma, calma que eu buguei. Ah, ele tá fazendo uma missão ali. Tá, 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 tá. Tá fazendo uma emboscada aqui mesmo. Acho que eu não preciso interagir na missão pra dar certo a conquista. Vamos ver. Vou deixar eles irem de boa. Esse carinha aqui, o maciço, não dá pra infiltrar ali. Mas a gente pode infiltrar aqui também. Qualquer coisa. Você não é dos melhores, amigo. Mas eu confio em você. Só pra ir rapidinho. A missão não aparece. Deve 17. Acho que você consegue. Já que quer morrer, ajudo com gosto. É melhor você não ser outro idiota que não luta. Porque eles nunca lutam. Olha o fogo amigo aí, caralho. Olha a lança nas minhas costas aí, ó. É... Tô achando que fomos de base, hein. Bom, os dois usam a mesma arma. Acabei de ver. Eu acho que o arqueiro ia dar um stunlock foda, né. Desiste, verme! Fracassado. Reage, amigo. Faz alguma coisa. Bate nele. Meu Deus, você não tem animação de ataque, não? Não tem, né? Não tem. Caralho, velho. Incrível. E RNG foda a pena. É porque ele é épico, né? Vou pegar esse cara a pena. Gostou disso? Uma vez que invadimos algo, eu acho mais dessas coisas quantudinhas que os... Você ouviu isso? Nada vai matar por nós. Nada. Resolvido. Agora você serve a mim. Serei o seu escolhido. Agora você vai fazer a mesma coisa que eu pedi pro outro. Seguindo tudo, meu filho. Não estou fazendo isso, meu filho! Não estou fazendo isso. Esqueci-o. Não estou fazendo isso, cara. Não estou fazendo isso. Não estou fazendo isso, cara. Não estou fazendo isso. Só fica para nós. Nós estamos fazendo isso. Sem vim com ele nem louco, senão o jogo buga pra caralho Agora meu cara leva 26, é foda, eu lembro desse avalanche aqui Não era bem você que queria ver, mas o avalanche ele não é Eu queria ver essa coisa do avalanche, mas tudo bem O avalanche ele não é épico, que eu me lembre Mas ele é berserk, então é foda Você quer tentar me desafiar? Estava torcendo pra ser você Tome Poxa, eu já tô puto De certa forma isso é bom Eu tô muito puto Tome 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 Brabíssimo Caralho ganhou 7 levels Ainda não é a despedida para Bruce Não podemos permitir que traição fique impune Vamos ver Vamos ver Nas costas Nas costas Atravessando até a frente Digo, você estava sangrando Perdão A questão é Que os outros orcs sabem que você pegou o Bruce com o seu permita-me agora E eles sabem que ele escapou O que foi bem marcante, devo dizer Os orcs estão em fila querendo segui-lo Agora, eu não quero dizer como fazer o seu trabalho Mas tem que acabar logo com isso E talvez seja bom organizar um resgate Um resgate? É, ele pegou um monte de prisioneiros Um deles é o seu soberano, tenho certeza Vai querer salvá-lo? Onde? Por aqui Sério? Parecia que estava preso num espelho Calado Suportável esse hatchback São três prisioneiros Entre lá e faça o que tem que fazer Eu vou ficar aqui patrulhando a área Eu sou um bom batedor Batedores vão adiante E morrem É por isso que eu sou bom Ótimo, chegamos Começando a patrulha Obrigado Vamos matar os vermes Que me capturaram Tá tranquilo, amigo Agora certo Tem mais dois prisioneiros Sim, você disse três E recuperamos um Eu sei comprar Ora, isso vai ser útil Para de matar Todos os amigos do Bruce Oi, meu nome é Bruce Sem querer, amigo Esse veio que você é um capitão Desculpa aí Ele nos deu a ordem para executar este verme Ele não falou nada de você Acho que estou prestes a ir bem além do que demanda o meu dever O juiz Ora, 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 ora Seis minhas amadas Aqui eu luzbo com você E eu luzbo com você E eu luzbo com você E eu luzbo com você Boa execução Bom Caralho Eu tô sempre se enfurecido por qualquer merda Eu tô na capta da vocês Que horror de verdade Moral Me liberta para eu lutar É, perdi o cara que era época aí, pra furioso. Eu te devo essa, mestre. Nóis, amigo. Derrote todos os guardas. Isso, exatamente o que eu queria fazer. Não tô aqui pra ser seu saco de pancadas. Vai lá. Bom, acho que é isso então. Meu Deus. Não precisamos usá-lo. Ué, não precisamos sair? Podemos usá-lo para entrar. Certo. Onde fica esse túnel? É pra cá. É pra cá. Quase certeza. Orcs. Onde voltou, chefe? Qual era o plano? Resgatar seus homens? Trazer-os de volta para algum acerto de contas? Você trouxe junto esse Shrack do Redback. Mas assim, eu tenho alguns amigos também. A gente pode fazer uma festinha, um banquete, hein? A gente pode tomar um grog, jogar uns jogos divertidos, tipo... Arranque os braços do guardião. Próxima dele, rapaz. Então tá bom, né? E aí gente, eu mato o bruxo? Ou eu pego ele pra nós? Você vai morrer cruelmente, gladião. Você vai morrer cruelmente, gladião. Sente isso. Bruxa. Você sabe disso. E acho que você também sabe. Narug. Ok. Quero brincar com suas tripas. E sempre consigo tudo o que quero. Isso é bom demais para esse club imprestável. Hora de caprichar. Caralho, quanta gente, ô. Esses caras que eu quero, hein. Esses caras que é lendários, velho. Você me servirá no final. Estou com você. Vai embora. Vai embora. Hora de ir. 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 Esse cara tem meio lendário. Vai ver quem é o verdadeiro velho. E não medo de eu. E o cara que eu de. 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 Hora de ir. Eeeeeee O cara tá morrendo aqui Meu Deus! O que foi isso? De joelhos! De joelhos! O que desejar, senhor? Brilhante, brilhante Eeeeeee Sai Preciso de ajuda aqui Tentando te ajudar, amigo, mas tá meio dificil Tem um cara que tá dando napalm aqui Olha isso! Meu Deus, velho! O que tá acontecendo, cara? Me ajuda Me ajuda Que estraga prazeres, guardião Não era pra ser assim Mas você vai viver de novo Como o Shirak em Karagor Beleza, agora o cara virou um ninja Nós o encontraremos E o usaremos para... Caralho, eu vou matar você e toda sua família Desgraçado Xuxado Ah, nem puder Jogou uma bomba deitada no chão? Jogou uma bomba deitada no chão? Jogou uma bomba deitadas Mais um lendário Meu Viva por você I lie for the whore E o líder em breve terá o mesmo destino Vocês protegem esta fortaleza para o Senhor Brilhante Aqui, meus inimigos não encontrarão fraqueza nem piedade Apenas a força insuperável do meu exército Boa, boa, boa Será que vai ser o soberano desta bagaça aqui de novo? Vou pegar uma galera interessante agora O minúsculo O Shaman é bacana, mas não é uma altissuada Seria bom poder ver as forças de cada um Para eu saber quem eu posso deixar lá Mas tudo bem Acho que o carinha que estava antes, que era esse daqui O Pusto, acho que era o Pusto Ele teve a chance dele Por que está pegando fogo aqui, meu Deus? Alguém apaga isso, né? Os caras que tem cabeça de fundo, com certeza Vamos botar o Shaman agora para ir lá Vamos lá, Shaman Ah, quando eu seleciono dá para ver Cabeça leve Caramba maldita Bande de selvagens Infurecimento por maldição Vai lá, vai lá, vai lá Talvez Ok 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 Tchau, tchau.